Olá, meu nome é Rafael Casagrande, sou gerente de projetos da DAF Caminhões Brasil e vou apresentar para vocês todas as novidades do novo DAF CF. O novo DAF CF chegou para se juntar à família de rígidos e semi-pesados e conta com o conforto inconfundível dos caminhões DAF. A nossa maior preocupação ao desenvolver esse produto foi colocar você em primeiro lugar. Com esse novo caminhão, o motorista pode trabalhar se sentindo em casa. Disponível nas versões 6x2 e 8x2, o novo DAF CF traz novidades que o tornam a melhor opção no mercado, aliando custo, benefício e excelência. Falando em excelência, o novo motor Packard GR7 de 6.7 litros chegou para complementar a família de motores Packard, com a potência que você precisa. Com versões de 280 e 300 cavalos, o novo motor compartilha do DNA DAF de qualidade, força e robustez, com fácil manutenção e baixo custo operacional. As cabines do novo DAF CF são a DEI, perfeita para curtas distâncias e disponível na versão 6x2, 6x2, a Slipper com cama e a Space, que possui mais de 2 metros de altura interna. Disponíveis tanto na versão 6x2 como 8x2. Alguns diferenciais de conforto são iluminação da cabine, cortina com blackout, acabamento soft touch, banco do motorista com suspensão pneumática, porta-copos e mais espaço de armazenamento. Opcionais como beliche, geladeira e viseira também estão disponíveis. O melhor colchão da categoria, já conhecido na linha CF, foi pensado para garantir o máximo conforto. Os vidros elétricos e o câmbio automatizado são itens de série para sua comodidade. O chassi construído em aço de alta resistência oferece toda a robustez e eficiência que você precisa no encarroçamento, economizando tempo e mantendo a qualidade do serviço. O novo tanque de plástico de 300 litros é mais leve, com a mesma robustez de sempre. Existe também a opção de tanque auxiliar de combustível, que aumenta muito a autonomia do caminhão para rodar e produzir. O novo DAF CF conta com uma transmissão automatizada de 12 velocidades, robusta e de alta eficiência. Ela foi adaptada para atender diferentes aplicações do mercado brasileiro, preparada para todas as adversidades. Os faróis halógenos, com opcional em LED, são bem refletores e entregam uma melhor iluminação para a condução noturna. Equipados com lentes em Lexan, os faróis contam com excelente durabilidade. Além disso, possuem luzes de condução diurna, o DRL. Com muito conforto e força, o seu novo DAF CF coloca você em primeiro lugar!